Meu nome é Bárbara, eu tô aqui no Papo de Fã pra contar um pouquinho da minha relação com a Beyoncé. Eu era a princípio muito fã das Essence Child, que era o grupo que a Beyoncé fazia parte, junto com a Kelly e a Michelle. E sempre rolou, assim, uma preferência pela Beyoncé, acho que mais pelo jeitão dela e tal. E aí depois, quando ela seguiu a carreira solo, acabei seguindo mais ela. Nossa, foi absurdo, assim, porque era uma madrugada, eu tava no Twitter, eu lembro como se fosse hoje, tipo, sem conseguir dormir, rolando a timeline do Twitter. E eu vi que lançou o álbum. Aí na hora já abriu o iTunes, entrei pra comprar, loucura, e aí já vinham as músicas com os clipes, né, no CD online lá no iTunes. E na mesma semana lançou o CD físico, então tem o CD do iTunes, o CD físico, tudo com as mesmas músicas. Foi incrível, assim, e foi um absurdo de emoção, porque acho que marcou uma nova era da Beyoncé, essa linha Yonse que a gente fala. Porque ela mostra todo o poder de uma mulher que ela pode ser mãe e voltar na forma física dela, com toda a sensualidade dela. Com as brincadeiras que ela faz, tanto com a filha, tem música dedicada à filha, tem música pro Jay-Z. E é muito, foi muito, assim, divisor de águas, eu achei, na carreira dela, assim, foi bem, bem legal, bem legal mesmo. E aí quando a gente soube da turnê com o Jay-Z, que era o On The Run Tour, que conta a história dos dois como se eles fossem gangsters, assim. Então os dois estão fazendo essa turnê como se fosse um filme. Tem até um clipe que eles lançaram, que tem a música que chama On The Run Tour, que é contando a história dos dois como se fossem assaltantes de banco. E o show em Miami é todo baseado nisso, então, desde o princípio, quando a gente entrava no estádio, já aparecia This Is Not Real Life, porque ia contar exatamente a história dos dois como bandidos, e depois eles contavam um pouco da vida pessoal, que falava que isso realmente era a vida real. Então, e aí lá no show em Miami, a gente ficou, assim, na primeira fileira, então, depois ela tem um corredor, quando ela vai pro B Stage, que é essa extensão do palco mais pra frente, eu consegui dar a mão pra ela, pro Jay-Z, pras dançarinas, então foi, assim, surreal, a sensação é indescritível. É bem diferente, sim, o show daqui do Brasil pro show de lá, principalmente porque lá é tudo muito organizado, era cadeira, então todo mundo é muito, ai, vai todo mundo arrumado, parece uma festa, e aqui no show do Brasil é bem loucura. E foi mais diferente ainda justamente por ser um show dos dois, porque tinha momentos muito separados, misturou bastante os dois tipos de música, que a Beyoncé é mais pop, assim, o R&B mais pop, o Jay-Z é bem, bem black, e foi bem legal, assim, e a gente até acabou se destacando, porque o pessoal muito certinho, comportadinho, e a gente, os brasileiros lá, uuuh, foi muito legal, bem legal mesmo. Brasil, Brasil, Brasil! Decidi fazer uma camisa da Beyoncé, o número dela da sorte é o número 4, é a data de nascimento dela, a data de nascimento do marido, do casamento dela, tipo, a vida dela, ela gira mais ou menos em torno do número 4. Então, eu mandei fazer a camisa pra ela com o nome Beyoncé, a camisa do Brasil, do time da seleção, e coloquei o número 4 com a intenção de entregar lá no show. Mesmo sabendo que ia ficar muito perto, eu fiquei muito nervosa, porque aquela correria e tal, e eu tremia muito, porque ela tava muito perto, e aí, na hora, ela passou correndo, e aí ela derrubou a camisa, o Julius, que é o bodyguard dela, acabou pisando em cima, a mãe dela tava perto, eu até pedi pra mãe dela tentar entregar, aí a mãe dela ficou meio assim, e depois eu falei, não, ela vai passar de volta, eu vou tentar de novo. Aí, quando ela passou de volta, a mãe dela já passou junto, e aí foi uma loucura, a camisa acabou ficando comigo, mas já significou muito, assim. Como a gente comprou o pacote dos primeiros assentos do show, a gente ganhou várias coisinhas que faziam parte desse pacote, além do ingresso. Então, a gente ganhou essa camisa, que é On The Run Tour J&B, que é o Jay-Z e a Beyoncé VIP, porque o nosso assento era VIP. Aí, aqui tem as datas de todos os shows, e junto vinha o ingresso do show mesmo, mais o ingresso VIP, que era um ingresso mais diferenciado, assim, só pra guardar como lembrança. Esse era realmente o que valia. Aí, vinha essa agendinha, também, On The Run Tour J&B. Aí, dentro, tem um tagzinho de mala, também, com os registros deles aqui, um caderninho pra anotar tudo, e um pôster exclusivo da turnê, On The Run, com os dois aqui encapuzados, Beyoncé e Jay-Z. Eu me inspiro nela muito nesse lado de que dá pra trabalhar sim, e dá pra cuidar do corpo sim, e dá pra ser mãe, e dá pra ser mulher, e dá pra ser filha. Então, pra mim, ela representa, acho que você poder dar conta de tudo, sem deixar de ser você mesma, assim. Você não precisa ter opções pra escolher na vida. Lógico, eu acho que aquela frase, cada escolha é uma renúncia, faz muito sentido, mas também, acho que você pode ter todas as escolhas juntas. Então, pra mim, ela representa isso.